O ambiente familiar no exílio Com a família imperial brasileira exilada na Europa, após o golpe de 15 de novembro de 1889, a princesa Dona Isabel, chefe da Casa Imperial do Brasil, ensinava aos netos poesias brasileiras, mantendo viva a recordação da pátria que não conheciam. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br